Irmãos, escutem Acreditamos que a força do destino Já estava preparada para mim e meu irmão A gente via lua ou perdicada aurora Passarinhos festejando o seu lindo alvorecer Como era lindo contemplar tanta beleza Dessa linda natureza que hoje não podemos ver Hoje enxergamos um cenário diferente Muitas pedras reluzentes, ouro e prato existem lá Um lugar tão lindo onde habita o cordeiro Que foi morto em um madeiro e nos esperando está Hoje enxergamos um cenário diferente Muitas pedras reluzentes, ouro e prato existem lá Um lugar tão lindo onde habita o cordeiro Que foi morto em um madeiro e nos esperando está Óculos escuros para nós não são vaidades Precisamos é verdade, pois não temos a visão Agradecemos aos amigos de verdade Que nos leva com bondade pra cumprir nossa missão Mesmo sem ver, hoje estamos conformados Assim fomos escolhidos, temos fé no coração Louvando a Deus, sabemos que a igreja ora Para nós termos vitória nessa peregrinação Hoje enxergamos um cenário diferente Muitas pedras reluzentes, ouro e prato existem lá Um lugar tão lindo onde habita o cordeiro Que foi morto em um madeiro e nos esperando está Hoje enxergamos um cenário diferente Muitas pedras reluzentes, ouro e prato existem lá Um lugar tão lindo onde habita o cordeiro Que foi morto em um madeiro e nos esperando está Um lugar tão lindo onde habita o cordeiro Que foi morto em um madeiro e nos esperando está Aquele povo, cadê, cadê, cadê Desapareceram? O filho perguntar Onde está minha mãe? Onde está meu Pai e meus irmãos? Onde estão? Onde está meu Pai e meus irmãos? Onde estão? É desta maneira, muitos vão perguntar Mas irão ficar sem explicação Alguém irá dizer Chorando e arrependido Porque eu não tenho ouvido A voz do Salvador Porque eu não tenho ouvido A voz do Salvador Manchetes e jornais Irão anunciar Algo muito estranho Que acontecendo está Alguém irá dizer É desculpa Mas não é isso não É a volta do Senhor Mas não é isso não É a volta do Senhor Cadê? 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 Aquele povo Cadê? 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 Onde está meu Pai e meus irmãos? 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 Amigo Amigo Como vai sua vida Amigo Amigo Na presença de Deus Será que o que tem feito Tem agradado a eles Será que já pensaste em sua vida Será que já pensaste nos dias teus Enquanto tu pensa Jesus Cristo vem vindo Enquanto tu pensa Corre em perigo Enquanto tu pensa Jesus Cristo vem vindo Enquanto tu pensa Corre em perigo Amigo Amigo O amanhã Não te pertence Pode ser tarde demais Hoje é um dia aceitável Hoje é um dia aceitável Só em Jesus que encontra a felicidade Enquanto tu pensa Enquanto tu pensa Jesus Cristo vem vindo Jesus Cristo vem vindo Enquanto tu pensa Corre em perigo Enquanto tu pensa Jesus Cristo vem vindo Jesus Cristo vem vindo Enquanto tu pensa Enquanto tu pensa Corre em perigo Quando o céu se escureceu E a lua se escureceu E a lua não der mais clarão Você vai lembrar que um dia Você rejeitou Sua salvação Você vai lembrar que um dia Você rejeitou Sua salvação Vai ficar na tormenta No meio da escuridão Não adianta ficar chorando Porque as portas Não se abrirão mais Não adianta ficar chorando Porque as portas Não se abrirão mais E lá no céu Os salvos em grande festa Exaltando ao nosso Deus Ah, que grande dia Verei face a face O meu Salvador Ah, que grande dia Verei face a face O meu Salvador Quero andar em ruas de ouro Lado a lado com meu Jesus Para mim vai ser muito glorioso Quando estiver No lindo céu de luz Para mim vai ser muito glorioso Quando estiver No lindo céu de luz Nem dormindo eu consigo te esquecer Você não sai aqui do meu pensamento É você que aquece minha alma Me dá fé e me dá calma Pra vencer as tempestades É você que aquece minha alma Me dá fé e me dá calma Me dá calma Me dá calma Pra vencer as tempestades Amo 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 Jesus Foi por mim que Ele deu a sua vida Sofreu grande amargura Sofreu grande amargura Pendurada em uma cruz Foi por mim que Ele deu a sua vida Sofreu grande amargura Pendurada em uma cruz Um novo dia em minha vida Jaiô Posso sentir o seu amor Pelo sol Pelo sol que vem surgindo do horizonte Venho te agradecer Ó meu Senhor Pelo sol que vem surgindo do horizonte Venho te agradecer Ó meu Senhor Amo 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 Foi por mim que Ele deu a sua vida Sofreu grande amargura Pendurada em uma cruz Foi por mim que Ele deu a sua vida Sofreu grande amargura Pendurada em uma cruz Predeste Amor Me Premier Eu gostaria Te amo christina É się Por înc ello Amar Cina dos Espírito, habita em mim Espírito, habita em mim Eu canto louvor Porque o Espírito, habita em mim Jesus, quando foi ao céu Ele falou assim Eu vou para o meu par Mas deixo o Espírito aqui Espírito, habita em mim Espírito, habita em mim Eu canto louvor Porque o Espírito, habita em mim Música Espírito, habita em mim Espírito, habita em mim Eu canto louvor Porque o Espírito, habita em mim Quando aceitei Jesus, o meu Salvador Tudo em mim mudou Porque o Espírito em mim habitou Espírito, habita em mim Espírito, habita em mim Espírito, habita em mim Eu canto louvor Porque o Espírito, habita em mim Quando aceitei Quando aceitei Jesus, o meu Salvador Tudo em mim mudou Tudo em mim mudou Porque o Espírito, em mim habitou Espírito, habita em mim Espírito, habita em mim Espírito, habita em mim Eu canto louvor Porque o Espírito, habita em mim Porque o Espírito, habita em mim Porque o Espírito, habita em mim Espírito, habita em mim Espírito, habita em mim Espírito, habita em mim Porque o Espírito habita em mim Ah, se eu tivesse asas e pudesse voar Eu voaria até o céu onde meu Jesus está Eu deixaria esse mundo mau e viveria junto com o general Lá no céu não há guerras Lá no céu não há mortes Lá no céu é só delícia Lá no céu é só amor É só amor É só amor Mas tudo isso que eu penso se passa como uma fantasia Mas quando meu Jesus voltar Tudo vai se realizar E bem juntinho com os anjos Nova vida eu vou ganhar Lá no céu não há guerras Lá no céu não há mortes Lá no céu é só delícia Lá no céu é só amor É só amor É só amor É só amor Em todos os lugares que vai eu estou contigo Lá no céu é só amor Em todos os lugares que passa eu estou contigo Lá no céu é só amor Por todos os lugares que anda eu estou contigo Lá no céu é só amor Lá no céu é só amor Não te deixarei Lá no céu é só amor 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 Te vejo a todos os momentos Lá no céu é só amor Lá no céu é só amor Quando tu corre em perigo Sou eu que te guardo Por você tenho um grande amor Não te deixarei, não te deixarei Onde você estiver, por você estou eu Não te deixarei, não te deixarei Onde você estiver, por você estou eu Em meio do meu jardim, você é a flor Te vejo a todos momentos, com muito amor Quando tu corre em perigo, sou eu que te guardo Por você tenho um grande amor Não te deixarei, não te deixarei Onde você estiver, por você estou eu Não te deixarei, não te deixarei Onde você estiver Com você estou eu Meu amigo, estou falando do Evangelho Foi Jesus quem me deu ordenação Estou falando enquanto as portas estão abertas Mais um dia estas portas fecharão Estou falando enquanto as portas estão abertas Mais um dia estas portas fecharão Meu rei, meu rei Meu rei é o meu salvador Meu rei, meu rei Meu rei é o meu salvador Se um dia os seus olhos se curvarem Por uma imensa escuridão O sol não mais brilhará O sol não mais brilhará A lua e as lua A lua e as estrelas cairão Meu rei, meu rei Meu rei Meu rei é o meu salvador Meu rei Meu rei, meu rei Meu rei é o meu salvador Com um grande estrondo de poder Até os mortos se levantarão É hora que o mestre É hora que o mestre vem chegando E só quem dorme no Senhor Se salvarão É hora que o Senhor É hora que o mestre vem chegando É hora que o mestre vem chegando E só quem dorme no Senhor Se salvarão Meu rei Meu rei Meu rei Meu rei Meu rei é o meu salvador Meu rei 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 é o meu salvador Eu vou seguindo e sei que não estou sozinho Estou com Cristo Ele é o meu verdadeiro amigo Inseparável As ondas se levantam contra mim Mas não me afogam Eu grito pelo nome desse amigo E ele me atende Esse amigo que eu falo é Jesus Que deu a vida por nós ali na cruz Ele foi morto e depois ressuscitou E hoje vive bem juntinho de mim E no momento que eu estou desesperado Eu sinto suas mãos bem junto a mim Ele é o amigo fiel É o condecido lá do céu É Jesus Cristo, filho de Deus As ondas se levantam contra mim Mas não me afogam Eu grito pelo nome desse amigo E ele me atende Esse amigo que eu falo é Jesus Que deu a vida por nós ali na cruz Ele foi morto e depois ressuscitou E hoje vive bem juntinho de mim E no momento que eu estou desesperado Eu sinto suas mãos bem junto a mim Ele é o amigo fiel É o condecido lá do céu É Jesus Cristo, filho de Deus Filho de Deus